Salve aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Arte Solda e dessa vez você vai aprender a fazer uma placa, uma placa muito top aí no compensado naval. Já estamos aqui com a folha de compensado naval. Por que compensado naval? Porque compensado naval é resistente a água, a sol e a... PUM! José gosta, né José? Fala a verdade. É o seguinte, essa placa vai ter 1 metro e 20 por 50 centímetros aqui, beleza José? Então começamos aqui, lembre-se, que você precisa colocar essa parada toda no esquadro bonitinho. Então, como a gente vai utilizar uma borda que vai ser feita aí com uma cantoneira de meia, que é se conversar de 10 milímetros, então nós vamos usar uma cantoneira de meia que vai dar bonitinho aqui. Nós vamos fazer uma borda para ela de ferro. Para quem fica aqui no esquadro, procure utilizar uma régua. Eu estou usando aqui um pedaço de metalon que eu já averiguei, está certinho, retinho. Então use um pedaço de metalon, mole ele, se ele estiver certinho, bonitinho, pronto. O compensado já está cortado aqui no esquadro bonitinho, certinho. Então o que a gente vai fazer? Medir aqui, 52, mais 52, que já está marcadinho. A gente vai vir com o nosso lápis aqui e vai marcar com todo cuidado no mundo, beleza? Estando marcado, está vendo a linha aqui, José? Está ou não está? Tem que falar. Estou. De boa, de boa, de boa. Agora vamos chegar aqui a linha de... Segura aqui para mim, pai. 50. Está bem cenário, cara. Segura aqui com as duas mãos. Segura com a mão de sua mão. Ela vai ter, essa placa vai ter 1,20, velho. Está onde aqui, José? Está no 1,20? Não, está no 1,22. Traga para mais para cá, pai, por favor. Aí, ó. Traga até 1,20. Traga mais, traga mais, traga mais, traga mais, traga mais. Chegou no 1,20, José? Chegou. Então vamos botar com 1,21. Pronto, por causa da cantoneira. Chega mais para lá um pouquinho, pai. Mais um pouquinho. Aí está ótimo. Não, não, mais para cá. Pronto, 1,21 correto, certinho, beleza? 1,21 de um lado. 1,21 do outro. Aqui está exato. Se caso você não quiser utilizar o esquadro, faça do jeito que eu mostrei para você. Porque, de repente, você não tem o esquadro. Mas eu não tenho o esquadro. Segura aí de novo. É só você entender que o compensado já vai estar no esquadro. E aí você mede aqui. 1,21. Nas duas pontas. 1,21 está corretinho, está certinho. Só marcar agora. Segura com todo cuidado o mundo. Porque se andar aqui o pau quebra. Pronto. Então aqui nós já temos o espaço. Beleza? Pode tirar isso aqui para lá. Ok. Com o que eu vou cortar isso aqui? Com a serra bárbara e... Da Bosch. Foi mal. Foi só marrom. Vou cortar com a serra bárbara e Bosch. Com a serra para madeira aqui. Cricosíssima. Tudo cuidado não vai mexer com essa ferramenta. Apoiou ela aqui. Está vendo, José? Apoiou aqui, ó. Está vendo que aqui na serra bárbara tem um cortinho aqui, ó. Está vendo esse cortinho? Você vai deixar a peça com todo cuidado o mundo. Eu estou mexendo aqui, mas nem estou segurando ali, ó. Você vai deixar a peça sentar bonitinho na madeira lá, ó. Está vendo? E você vai guiar por aqui, velho. Cadê? Guia por aqui que vai sair retinho. Vamos aqui? Vamos fazer o corte. Ó. E volta. Ok. Nossa, que rolou bonito aí. Você pediu quando vai fazer o corte. Certo. Então agora nós temos aí a placa. Mostra. O tamanho vai ser esse. Isso aí. A placa está aí. Faz assim, ó. A galera veio. Isso aí. Nossa equipe aqui, ela está sendo bendita. Bem falada aí pela galera do YouTube. Porque realmente o cameraman José é o cara. É ou não é? É sim. Nós vamos agora recortar letra por letra com a tico-tico. Nós vamos marcar a letra e cortar letra por letra com a tico-tico. E você vai ver todo o processo aí. Que é muito fácil. E deixa eu te falar uma coisa. Nunca, nem no YouTube não existe isso que eu vou falar aqui agora. Por quê? Porque existem técnicas e passos e coisas que as pessoas não passam aqui no YouTube. Mas comigo, aqui na Artesola, não tem essa onda. Aqui a gente conta tudo. Conta ou não conta? Beleza. Como que eu vou fazer agora as letras? Presta atenção. Eu fui até uma gráfica de um brother aí, que já é o cara que faz para mim os projetos. E eu passei a arte do camarada, que ele me mandou, o cliente me mandou. E ele imprimiu para mim aqui assim, ó. Tá vendo? Na folha. Qual a folha é essa? A3. Olha para mim. Ele imprimiu. Não bota a câmera assim não. Bota a câmera. Isso aí. Aí, garoto. Ele imprimiu aí na folha A3. Que folha é essa? É uma folha maior. Tá vendo? É o dobro do tamanho da folha A4, que é essa folha normal que você tem aí na sua impressora. Então você vai em uma gráfica, você vai levar a sua arte, levar a arte do seu cliente, levar a arte de quem quer que seja para você fazer a placa. E você vai falar, ó, eu quero que você imprime para mim na folha A3, essa arte assim. Pede para eu imprimir em uma folha comum, normal mesmo, tá ligado? De gramaturazinha ruim. Por quê? Porque você só vai utilizar isso aqui uma vez. E depois você vai dispensar essa folha. Eu pedi para ele imprimir. Ele imprimiu. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos montar ela aqui, ó. Nós vamos montar ela certinha, bonitinha, tá vendo? E vamos colar folha por folha com um Durex. Quem é que conhece um Durex? É um negócio duro. Fita adesiva. Durex, eu acho que é o nome da marca da parada, velho. Não é? É. Beleza? Então, a placa vai ser isso aqui. Agora, como a gente vai transferir isso aqui? Ou como a gente vai marcar letra por letra para a gente fazer um recorte? Você vai saber daqui a pouco, porque é esse pedaço lá em cima. Galerinha, é o seguinte. Nós já estamos aqui no outro estúdio, né? A gente estava no estúdio A, agora nós estamos no estúdio B. Vocês olham tudo na minha cara. Tá bom. Tudo bem, então vamos continuar. É o seguinte, vem comigo. Aqui eu já estou com uma folha de carbono. Tá vendo? Aquele velho carbono que você já conhece aí. Se fosse para mim pirografar, fazer de pirografia, ferro quente, o que eu ia fazer? Eu ia emendar folha por folha com um Durex, igual eu já tinha dito, mas dessa vez eu não vou emendar. Tá ligado? Então, talvez eu vou emendar só para poder pegar o alinhamento das letras. Mas é o seguinte, na hora de fazer o A aqui também, né? Tá vendo aqui o A? É óbvio que eu vou emendar com o Durex aqui. Mas fora isso, eu já vou aqui fazer o seguinte. Eu já vou colocar o Durex, o carbono aqui embaixo, que vocês já conhecem. E assim eu vou transferir a imagem que eu quero para a madeira ali para fazer, para deixar no ponto de recorte aí com a Tico-Tico. Não é não, José? É sim, ô. José, você não está nem falando muito. O quê? Fala, José. Beleza? Você está concentrado aí, não é nada? Eu estou muito concentrado. É o seguinte, esses pedacinhos aqui, ó, José, segura aqui esse carbono aqui, José. Para que esse pedacinho, para você adiantar o lado aqui desse pedacinho, você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo? Não pode mexer esse papel mais aqui, José, a partir do momento que eu comecei aqui, ó. Então vai ficar no retinho certinho, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Concentração. Um trabalho de muita concentração. Beleza? Lembrando que a linha ali é preta. Então... Aqui, ó. Exatamente, tá bom? E todo cuidado do mundo. Tá vendo, José? Ó. Olha a rota do ar todinho, gente, hein? Do carbono. Olha a magia do carbono. Olha a magia. Opa. Ficou faltando um pedacinho do alho em cima. Esse aqui a gente completa. Tá vendo? Vai pirografar? Não. Vou recortar. Ó, pode... Bom, a letra A eu vou fazer um furo aqui no meio dela, pra poder começar. Ó. A serra da tico-tico vai entrar aqui e vai fazer essa volta. As outras letras estão de boa. O que acontece? Eu vou estar utilizando aqui uma serra pra tico-tico dessa aqui, da fininha, tá vendo? Tira o dedinho. Vou tirar uma daqui de dentro. Vou tirar uma daqui de dentro. Beleza. Ô, dificuldade pra tirar essa... Essa serra. Olha lá, tem leu, velho, com dificuldade, ó. Mas dificuldade não tá certo, não, hein? Como que é a palavra, então? Tem que falar de modo fino, velho. Dificuldade. Dificuldade. Bom, deixa eu mostrar na minha mão aqui. Então, eu vou estar utilizando uma serrinha pra tico-tico aí, mais fininha, tá vendo? Onde eu consigo fazer as curvas. Então, essa curvinha, quadradinha, eu consigo fazer com isso aqui. Essa serra aqui é da marca... Não sei, porque botaram adesivo aqui, não vou falar. Ninguém tá me patrocinando. Não, não, não. A hora que vier me patrocinar, eu falo. Como vocês podem perceber, essa daqui é muito mais estreitinha, tá vendo? Ai, bro. Fala assim, vamos cortar, vai. Agora vamos cortar. Fala assim, vamos lá. Cuidado é muito pouco, porque isso aqui tem que sair perfeito, viu, brothers? Não adianta não ter que ter uma coordenação motora aí afiada pra poder fazer essa parada aí. Deu pra você? Perfeito a letra A, tá vendo aí, ó? Com todo cuidado, depois, se for o caso, se for o caso, dá uma lixinhazinha aqui, um detalhezinho, mas ó, como é que tá aqui, tá vendo? Muito lisinho, muito perfeito. E aí, galera, ficou assim, eu não sei o quê. E galera, já tá pronto ali, mostra pra eles os dois R que já tá pronto. Ah, R, 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 S, R, S, R, S. Galerinha, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui o negócio aqui, vem comigo. Aí, galerinha, é o seguinte, se ligue aí, vim mostrar pra vocês antes de finalizar aqui, que tá faltando agora mais umas letrinhas ali, mas vim mostrar pra vocês aqui, ó. Todo cuidado, é pouco pra fazer isso, pra sair desse jeito aí, tá vendo? Perfeito, ó, um recortezinho louco, parece que foi feito na máquina. Com certeza, foi feito nessa máquina aí, a máquina mais perfeita, que é a máquina que Deus projetou. Então, essa é perfeita, meu irmão. Agora, deixa eu dar uma dica pra vocês aí. Toda vez que vocês forem começar o corte com a tico-tico, velho, curva, corte de curva, tá vendo, ó? Não fica parando. Cortou até aqui, para, vira a madeira, cortou, bota ali um posicionamento ali, a, a, o compensado, a madeira, pra vocês já fazerem isso aqui direto. O máximo que você puder. Se parou por aqui, entendeu? A vai fazer o D aqui, o Zzzz, entendeu? O A, Zzzz, pra não ficar fazendo Zzzz, pra não ficar podendo, ó, tá vendo, Zzzz, pra não poder ficar fazendo. Pra não parar, tá ligado? Não para, por quê? Toda vez que você para, a serra sai daquela posição. Quando você volta, marca um ponto ali e não deixa aquela linha certinha, bonitinha, do jeito que tem que ser. Como vocês podem ver, vai sair um negócio top aqui, que eu tô ligado, que vai, tem que sair. Agora, vamos para a segunda etapa aqui, que é essas letrinhas um pouquinho menor aqui, tá ligado? Aí, todo cuidado é pouco, mas mesmo assim a gente vai mandar ver, daqui a pouquinho tá no jeito. Então, brothers, é o seguinte, vamos para essa etapa aqui, que é muito importante, para que você possa centralizar as letras e também conseguir marcar o lugar do furo. Porque essas letras, elas vão ser parafusadas por trás aí, tá ligado? Então, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Bom, tá todo mundo aqui cortadinho, bonitinho, como vocês puderam ver. Eu cortando aí, eu marquei aqui na própria placa agora, com o carbono, só com o carbono. Aqui ainda vai ter uma peça aqui no meio. E aqui é o seguinte, todas as letras aqui, eu marquei um pouco para dentro lá, na hora de fazer a marcação. Para quê? Para na hora que eu colocar a letra aqui, por exemplo, ele já vai tampar, tá vendo? Tampa lá, não aparece marca nenhuma, porque eu vou pintar daqui a pouco aí. Essas letras vão ser pintadas de preto. Ó o O, vamos botar o O aí, ó. O O já tampa tudo, tá vendo? O L também tampa tudo, ó. Olha que da hora, mano. Muito bem cortadinho, com muita atenção. Vocês estão ligados que vocês têm que cortar com muita atenção, ó. Eu marquei, igual eu te falei, marquei um pouquinho mais para dentro. E agora, o que acontece? Eu vou colocar, estou colocando aqui só para vocês poderem entender como foi que eu marquei. Já entenderam que vocês são inteligentes, que eu estou ligado. E botei o Yuri e o José para ir ali comprar a tinta que eu vou pintar isso aqui. Qual a tinta que eu vou pintar isso aqui? Vou pintar com a tinta esmalte, a base d'água da Souvenir. Branco, branco acetinado, porque a pessoa, o cliente quer fundo branco e as letras de preto. O preto eu vou pintar da mesma forma. Bom, eu vou montar todo mundo aqui para a gente só ter uma noção de como vai ficar aqui, que está ficando muito, muito top, por sinal. Está ligado? Cadê o izinho? Olha o izinho aqui. Quadradinho do i, está vendo? Vai tampar. Eu ainda vou dar aquele acabamento na letra ainda, dar uma lixinha bonitinha para ela ficar legal. Arraial del Sol, casas para temporada. Procura aí na internet, você que está querendo vir passar aqui uma temporada em Porto Seguro. Já está com o nome do pico aí, mano. Está ligado? Lá no Arraial da Ajuda. E agora, essas letrinhas aqui, velho, vocês têm que fazer isso aqui com muito cuidado quando for fazer um trampo aí que tenha letras assim pequenas, está ligado? Porque realmente é uma pegada assim de muita atenção, velho. Mas se der errado, o que acontece? Marca outra letra e corta de novo. Não dá nada. Olha que da hora aí. Vamos lá. A gente vai montando aqui. E também aqui, a gente não arrisca também errar, né, velho? Errar, cortar a letra, botar o nome errado e, enfim, tem muita placa, tem muito isso. Às vezes você dá um vacilo aí, quando você vai ver, engoliu uma letra aí e lascou tudo. Cadê o outro O? Então, eu vou colocar em cima. Eles vão tampar tudo, não vai mostrar nada depois. Quando eu der o branco, vai ficar top. Quando eu der o preto na letra, que vai ficar a letra preta, vai ficar top também. E é isso aí. Vamos lá. Cadê o P? Para ver se está faltando alguém. Eu acho que não está. Casas para temporada. Cadê o R? Oxe. Um R. R está aqui. Um outro A aqui. Um outro Ezinho. Aqui. Já foi. Está aí. Arraial, Del Sol, Casas para temporada. Agora, eu vou fazer a peça daqui, que é a mesma coisa. Vou cortar uma linha aqui. Aqui, eu posso pegar até uma medida para facilitar a parada. Aqui, eu posso pegar aqui. Eu posso marcar aqui com a barrinha de meia, que é mais ou menos o mesmo tamanho lá. Está vendo? Com a barrinha de meia, eu faço a marcação lá e corto bonitinho. E coloco aqui. Beleza? Então, agora eu vou fazer a borda da placa, que vai ser na cantoneira, que eu já falei para vocês, de meia também. Deixa eu ver se vai ser da de meia. É, vai ser da de meia. Vai bater certinho. Está vendo? Bater exato, certinho. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos dar continuidade aí para vocês entenderem direitinho depois. Vai ficar muito legal essa placa. Galera, é o seguinte. Já estamos na segunda etapa aqui. Quer dizer, na terceira, na quarta, na quinta etapa. Eu não sei que etapa é essa. que é a borda, a borda que fala é a moldura da placa aí. Está vendo aqui, José? Se liga. Agora mostra a minha cara rapidinho. É o seguinte. Para esse compensado naval de 10 milímetros, o metalom, a cantoneira de meia, bate certinho, viu? Meia por um oitavo. Olha aqui, José, como é que ela encaixa certinho. Bota aí para a galera ver. Faça um acabamento ou um acabamento. Está vendo, José? Como é que está o acabamento aí? Acabamento perfeito. A gente vai fazer um furinho aqui na lateral. Se liga, José. A gente vai fazer um furinho aqui. Está quente? Está quentinho. Ele sentiu dojinha. José, um furo aqui. Outro furo aqui. Um furinho aqui discretinho e outro furinho discretinho. Para essa moldura ficar de boa aí, encaixadinha. Beleza? Para fixar essa placa na parede, nós vamos botar um furo aqui, José. Se liga. Só um aqui. Não precisa dois. Não precisa mais furinho. Um furo aqui. Outro furo aqui. Vamos fazer um desbastezinho com a broca um pouquinho mais grossa para o parafuso. Na hora que encaixar, ele ficar retinho na peça. Depois a pessoa vai pintar de preto o parafuso. E esse parafuso vai ficar invisível na hora que essa placa estiver na parede. Beleza? Agora nós vamos pintar a moldura de preto e a placa nós vamos pintar de... De branco. Ah, bem. Branco. Isso aí. A tinta que eu vou pintar a placa vai ser essa aqui, ó. Seria uma da Souvenir. Seria. Olha para cá. Seria Souvenir. Seca rápido, base água, esmalte acetinado. Beleza? Porém, rolou uma treta aqui. Os meninos não trouxeram daquele jeito que eu queria. Mas tudo bem. Lembrando que essa tinta, ela é para madeira e metal. Prêmio. Olha para cá. Cobre muito bem. Top. Secagem... Da Souvenir, essa é a carne mais rápida. Mas essa está dizendo que seca em 30 minutos. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Segundo passo. Antes de pintar, vou marcar todo mundo aqui, ó. Como é que eu vou marcar o lugar para me fixar? Ah, está com soninho. Abriu a bocana ali, ó. Está com soninho. Se liga, viu, rapaz? Aqui na arte sol do bagulho, é? O bagulho é louco. Louco. Beleza? Presta atenção aí, galera, para vocês não perderem nada. Gente, olha para cá. Eu vou fazer um furo, ó. Numa letra A dessa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer dois furinhos é o suficiente. Digamos que eu faça um aqui, outro aqui. Ou três. Um, dois, três. Beleza. Eu vou estar utilizando aqui, ó, um parafusinho bem fininho. Foi o mais fino que o José conseguiu achar. E ele não vai ultrapassar aqui as duas peças, porque eu vou parafusar lá pelo fundo. Digamos que essa peça é a letra. Então, nós vamos marcar aqui, vai parafusar aqui e vai encaixar aqui. Como eu vou marcar essas letras aí para elas ficarem alinhadas, bonitinhas, sem ficar torta? E para mim também saber aonde eu vou fazer a furação. Nada mais, nada menos que nessa marcação que eu fiz aqui. Lembra? Eu fiz a marcação um pouco menor, um pouquinho mais para dentro. Ou seja, a letra é maior do que isso aqui, a letra normal ali. Eu vou fazer, ó. Eu vou furar com a broca agora, bem fina também, com a furadeira. Vou fazer um furo aqui, um furo aqui e ele vai vazar. Então, ou seja, ele já vai ficar lá atrás marcado. Eu vou fazendo em todas. Nessas letras aqui que eu só fiz o risco, a marcação está aqui, ó. Eu vou fazer um furo aqui, outro furo aqui. Uma letra A. Um furo aqui, outro furo aqui. E assim sucessivamente, até eu obter... Olha que palavra bonita, né? Até eu obter todos os furos atrás da placa, marcando aonde vai ficar as letras. Ou seja, você não vai fazer... Não vai parafusar a letra pela frente. Botar aqui a letra... Quer ver? Vou pegar a letra A ali. Vamos para lá, José. Venha, venha, venha. Você não vai vir aqui, botar a letra A aqui e meter um parafuso aqui que você não é doidão. Mas existem uns doidões que fazem isso. A gente vai olhar pela letra aqui a área mais larga. Então, na letra A eu posso fazer uma furação aqui, outra aqui e outra aqui. Três, né? Ó. Um, dois, três. Entendeu? Eu vou fazer um furo para vocês poderem ver. Só que é o seguinte. Eu vou fazer três furinhos aqui de boa. Belezinha de Creuza? Beleza de Creuza, José? Beleza de Creuza, cara. Ou seja, eu não corro risco nenhum de fazer essa letra sair errada. Coloquei a letra aqui. Seguro ela por baixo aqui, ó. Seguro ela por cima. Digamos que o parafuso vai estar lá, não é isso? Na hora de parafusar, que eu não vou parafusar agora. Ô, buraco ruim de achada de esgrama. Aqui. Furei lá. Segura aqui. Beleza? Venho com a minha parafusadeira. Está centralizado? Está bonitinho? Olhei. Cada linha adindo. Está na reta. Não está nada torto. Você vem com a sua parafusadeira. Segura. Depois que a tinta... Depois que a letra estiver toda pintadinha, pretinha, com fundo branco, tudo bonitinho. Você vem com a sua parafusadeira e... A letra não vai sair daí nunca mais. Aí digamos... Nunca mais não. Digamos que daqui um ano, um ano e meio, que é o tempo que essa placa passa bonitinha, ela dê qualquer problema lá. Ou seja, o sol espancou ela, perdeu a cor. Ou enfim... Como a tinta é boa, a acrílica normalmente não descasca. Ela só perde... Fica feinha ou sujou. Ou enfim... Você vai desparafusar todas as letras, porque isso aqui é compensado na voz. Isso aqui é irresistente. Quanto mais molha, mais sol pega esse negócio, mais duro esse trem fica. Então, você só vai desparafusar todo mundo. Pintar geral de novo. Pintar a letra de outra cor, da cor que você quiser. E fazer o que de novo, José? Desparafusar de novo. Pronto. Você tem uma placa nova de novo. Beleza? Então, a segunda etapa aqui da placa, que é de segunda não. Terceira etapa, eu acho. Quarta ou quinta, não lembro mais. Mas enfim... Já pintei de branco. Mostra aqui mais de perto, José, que está branquinho. Olha que maravilha aí, galerinha. Branquinho. Top, top. Dei uma camadinha legal. Não precisa pintar isso aqui muito grosso para não correr o risco de descascar depois. Apesar que essa tinta aqui não descasca, não. Beleza? Agora eu já pintei as letras de preto. Está vendo, ó? Que top. Mostra de perto aí, José. Mostrou? Agora nós vamos para a sequência de montagem aqui da letra, galerinha. Beleza? Alinhou aqui. Ai, está bonitinho! Você vai pegar ali por baixo, ali, bonitinho. Vai botar o parafuso, vai parafusar bonitinho. Depois você tiver certeza que está tudo assim, do jeito que está aqui, alinhadinho. Está vendo? Então vamos que vamos. Assim, ó. Começa a andar. Olha. Finalizado aí, galerinha. Olha que luxo, velho. Olha que luxo. Que luxo. Que luxo, velho. Não é possível que agora todo mundo que vê esse vídeo aí, os brothers que estão inscritos aí, não vai deixar aquele like. Que é só se não gostar mesmo, velho. Não é possível. Olha para isso, velho. Uma placa simples. Simples. E charmosíssima. Olha para isso, mano. Olha. Olha os detalhes dessa placa. Pretinho com branco, top. Uma placa viva. De longe a gente consegue ler tudo bonitinho. E top demais. Top. E capa nóis. Luxo, 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 hein? Fala a verdade. Hã? Fala sério, meu irmão. É isso aí, galerinha. Salve, salve. Esse foi o vídeo de hoje aí. Essa placa fácil, com preço massa também para se fazer aí. Não gasta muito. E com luxo todo diferenciado, né? Porque uma placa dessa aí, você sabe que atrai outros clientes. É isso aí. Valeu, galerinha. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo mesmo aí de coração. E tamo junto, viu? Deus abençoe todos vocês. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.